Olá, galerinha aqui do quarto ano do Centro de Mídia. Vamos começar mais uma super aula e eu quero que você acompanhe esse vídeo do início ao fim, tá bom? Conto com vocês, hein? Eu sou o professor Seba Nunes e vou, mais uma vez, conversar com vocês a respeito dessa disciplina que eu adoro, que é língua portuguesa. Então, você está aqui no repositório assistindo uma aula de língua portuguesa. Vamos começar a aula falando de um assunto muito legal que eu particularmente amo. Vamos para o título da aula, na tela. Vamos fazer teatro? Um super convite aí, hein? Então, vamos fazer teatro juntinho com o professor Seba? Bora lá. Então, para a gente fazer essa aula, a gente vai trabalhar algumas habilidades. Então, as habilidades que iremos trabalhar hoje é a EF15LP01, a EF04LP27A, a EF35LP26 e a EF15LP03. Então, professores, faça um print, tire uma foto. Aí estão as habilidades que iremos trabalhar hoje. Bastante habilidade para falar desse tema que é muito legal. Vamos fazer teatro. Para fazer teatro, a gente precisa de algumas coisas, né, pessoal? Então, algo essencial é o texto, não é verdade? Então, um ator, ele precisa de texto para poder falar as suas falas no momento da cena, aquela cena dramática, uma cena mais alegre. Precisa aí de um texto, certo? Então, a gente chama isso de texto teatral. Hoje, vamos analisar juntinhos um texto teatral e ver quais são as características dele? Topa viajar comigo nessa aula que vai ser super legal para falar de teatro e texto teatral? Bora lá. Então, vamos para a tela. O que é um texto teatral? O texto teatral muito assemelha-se ao narrativo. Então, beleza, toda vez que eu falar de texto narrativo, é quando tem um narrador que conta a história. Então, está falando aí para a gente que o texto teatral muito se assemelha ao texto narrativo. Uma vez que o mesmo se constitui por fatos, algo acontece. Personagens. Então, existem personagens aí que vão fazer a trama acontecer. Que os fatos comecem a acontecer na história. Então, toda história precisa ter fatos, certo? Algo precisa acontecer para que a gente fique ligadinho na história. Então, precisa ter os personagens. Quem são os personagens? São aqueles que compõem a história. Muito bem, vamos na tela. Precisa ter a história. Claro, a gente precisa ter uma história, começo, meio, enfim, que traga um enredo, assim como o texto narrativo. E lugar onde acontece a história. Disposto em uma sequência linear, representada pela introdução, complicação, clímax e desfecho. Então, beleza, galera, vamos lá, vou aqui, vou pegar o marca-texto aqui e vamos pensar juntinho aqui. Uma sequência linear. O que seria isso? A história precisa ter começo, meio e fim. Ela precisa ter uma sequência linear. Que apresente a introdução, que ela inicia a história introduzindo, que história é essa? O que acontece sempre numa história? Uma complicação. Algo precisa acontecer. Precisa tirar os personagens da sua zona de conforto, para que a história aconteça. O clímax é quando a cena ou a história está no seu melhor momento, onde todas as pessoas que estão lendo ou assistindo uma peça de teatro, estão paradinhas, vendo, querendo saber o que vai acontecer. É o grande clímax. É quando a chapeuzinho vermelho sai da barriga do lobo mau. Então, é o grande clímax. A gente fica esperando aquele momento certo da história. Então, é o clímax. E, para finalizar, o desfecho. Ou seja, como que a história acaba? Então, toda história precisa ser linear. Tem o começo, acontece várias coisas no meio e tem o fim, que é o desfecho. Então, uma história teatral também tem o mesmo mecanismo, as mesmas características de um texto narrativo. Ok? Beleza. Então, já entendi, professor. O texto narrativo e o texto teatral têm características semelhantes, que a gente acabou de ver. Muito bem. Vamos conhecer mais um pouquinho do texto teatral? Vamos lá, na tela. Então, para conhecer mais um texto teatral, nada mais interessante do que a gente ver uma história, uma história adaptada pelo professor Seba. Então, a gente vai trazer uma história, o Jabuti e a Onça, que é de Monteiro Lombato, e tem uma adaptação aí feita pelo professor Seba. Olha aí, a gente já percebeu os personagens, a gente já consegue ver qual é o cenário, que a história acontece. Então, já sabemos aí que vai falar sobre o Jabuti e a Onça. Uma história de Monteiro Lombato e tem adaptação aí para um texto teatral feito aqui pelo professor Seba. Muito bem. Então, eu peguei um texto narrativo de Monteiro Lombato e transformei ele em um texto teatral. Então, vamos ver algumas características que diferem o texto teatral do texto narrativo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais do texto teatral. Muito bem. Vamos lá? O Jabuti e a Onça. Então, leiam comigo aí de casa, hein, pessoal? Onça ouve música da gatinha... Opa! Onça ouve a música da gatinha do Jabuti e se aproxima. Olha, então, a gente percebe aqui que existe uma condução, ou seja, o texto traz o que os personagens irão fazer. Se eu fosse fazer uma peça teatral, eu já sei aí que preciso ter uma onça, um personagem onça, preciso ter um personagem Jabuti e tem uma gatinha no meio dessa história. Então, o texto teatral vai dando para você quais são as sequências de movimentação que a história tem. Então, diferente do narrativo que conta a história, aqui no texto teatral ele vai mostrando quais são as ações do ator. Tá bom? Então, vamos voltar para o texto. Já percebi aqui que a onça ouve a música da gatinha do Jabuti e se aproxima. Onça. Então, eu sei que aqui é o personagem onça. Aí, aqui tem mais uma vez o texto trazendo para o ator qual é a ação que o ator deve ter. Vamos lá? Armando plano para pegar o Jabuti. Então, eu sei que a onça está armando um plano para pegar o Jabuti. Logo depois, está vendo que está entre parentes? Tem a fala da onça. Como você toca bem Jabuti? De que é feito essa gatinha? Pergunta a onça. É aqui a gente vê o Jabuti, mais uma vez, respondendo. De osso de veado. Hi, hi. Muito bem. Aqui a gente percebe o outro personagem. A onça. Mais uma vez, eu consigo perceber entre parentes. Toda vez que estiver entre parentes, o que o texto está querendo trazer para a gente? Ele está querendo mostrar a ação do ator, a ação do personagem. Onça. Querendo pegar o Jabuti. Logo depois do entre parentes, vem a fala da onça. Sou um pouco surda. Toque mais perto da abertura do buraco. Muito bem. Lembrando aí que lá no início do texto, mostra que a onça está armando um plano para pegar o Jabuti. Certo? E ela está pedindo o quê? Que o Jabuti toque mais próximo dela, mais próximo da abertura do buraco. Vamos lá, de novo. Entre parentes. O que é entre parentes? É uma ação que o texto traz para o personagem. O Jabuti aparece na abertura do buraco e toca. E a onça dá um bote para pegá-lo. Muito bem. Está entre parentes. Eu sei que é uma ação. Qual é a ação que o texto traz? O Jabuti aparece na abertura do buraco e toca. E a onça dá um bote para pegá-lo. Muito bem. Mais uma vez eu vejo aqui o entre parentes. Então, o texto está trazendo mais uma ação. O Jabuti afunda no buraco e fica com uma pata nas unhas da onça. Muito bem. Então, perceba aqui que o Jabuti afundou no buraco, mas ficou com uma unha presa na pata da onça. Conseguiram entender que toda vez que existe uma ação no texto teatral, o escritor escreve entre parentes aquilo que o personagem deve fazer. Se eu estou fazendo uma peça de teatro, eu sei que tudo que está entre parentes são as movimentações do personagem. É a movimentação que eu devo fazer. Um exemplo. Eu sou a onça. O outro meu parceiro é o Jabuti. Então, toda vez que estiver entre parentes, eu vou prestar atenção no que o texto diz para que eu faça. Tá bom? Então, beleza. Toda vez que estiver entre parentes, são as ações dos personagens. Muito bem. Vamos continuar aqui a leitura. Na tela. Jabuti. Olha aqui. Entre parentes, sarcástico. Ou seja, ele está tirando um barato, rindo, achando engraçado. Pensa que agarrou a minha pata, mas só pegou uma raiz de pau. Fiu! Então, ele está tirando um sarro, dando risada da onça. Vamos ver aqui de novo. Entre parentes, novamente, uma ação. A onça solta as unhas do Jabuti, desapontada. Jabuti, por sua vez, mais uma vez ele aparece aqui. Sarcástico. Rindo. Entre parentes, uma ação. Vem a fala do Jabuti. Grande boba. Era mesmo a minha pata que você estava agarrando. Fial, fial. Muito bem. Vamos lá. A onça, brava. Juro que não saio da beira desse buraco, enquanto não te pegar, Jabuti. Jabuti ficou lá e acabou morrendo de fome. Acaba o desfecho aqui da nossa texto teatral. Muito bem. Então, o que é legal eu perceber? Que toda vez que existe uma ação do ator ou uma ação do personagem, está entre parentes. O restante é fala. Ou é a fala do personagem 1 ou do personagem 2. Tem texto que tem mais de dois personagens. Então, sempre vai estar indicado o nome do personagem, entre parentes, a ação e depois a fala. Então, é legal a gente entender isso para a gente conseguir compreender o texto. Tudo bem? Muito bem. Estamos aqui chegando quase no finalzinho, mas vamos refletir. Então, toda vez que eu pensar em um texto teatral, precisa existir fatos, personagens, história, enredo e o lugar que acontece a história. Então, a gente percebeu tudo isso aí num texto, Aoncio Jabuti? Deu para a gente perceber, certo? Muito bem. Vou deixar aqui para vocês uma sugestão de um vídeo falando sobre o texto dramático, texto teatral. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, assiste aí na sua casa aí com seus professores, tá bom, pessoal? Estamos chegando no finalzinho da aula. Vou deixar aqui para vocês a avaliação. Se você gostou de falar sobre texto teatral e aprender um pouco mais de como se escreve, como conduz um texto teatral, avalie aí positivamente a nossa aula. Vamos ficando por aqui e conto com vocês aí nas próximas aulas de língua portuguesa, hein, galera? Tchau, tchau! Até mais!